Eu cheguei de noite, não me atrapalha Vê se não me amou, só que a minha sai Se fumar em bom, se fumar também Se tiver um tom, tomar a vida Se fumar em bom, se fumar em barra Vê se não me amou, só que a minha sai Que se não me amou, só que a minha sai Se fumar em bom, se fumar em barra Se tiver um tom, tomar a vida Se fumar em bom, se fumar em barra 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 Se fumar em bom, 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 se Tchau, tchau. 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 Tchau.